Tenho que me dar a contacto, se não confundo-me, e volto a tratar-te por Thomas. Recordei agora, tive bons sonhos e adorei a foto do teu Pinto. Não me esqueças, o evento é às 22h. Se quiseres ver-me dançar, claro. Pronto, este senhor tem a entrada gratuita hoje. Obrigado. Pronto. Olha, estás muito bonita. Queres vir ali sentar-te connosco? Claro. Então, já dançaste? Estava ali a falar com uma amiga minha que já não vi há muito tempo e encontrei aqui no Vanilla. Ah, e estavas a dizer que o vestido ela ficava-lhe mesmo bem, era isso? Sim, sim, sim. Ó Barbie, mas tu não tinhas namorada, não sei como é o Hélder. Ah Sílvia, diz-me lá, estás com ciúmes, é? Ah, eu adoro este, adoro este. Que te perdi por tão pouco é... Perdeste? Vamos lá ver. Oh pá, aquela garra já está a tirar foto. Se não estivéssemos aqui, te garanto que já estávamos embrulhados. Mood. Flex. Senhoras e senhores, quero uma sala de palmas para as nossas novas bailarinas. Vejam como elas são maravilhosas. Mas isto não é Barbie. Não? Não. Com licença, te quero gravar. É a menina Barbie e a menina Emily. Com a sala de palmas quero ouvir o público. Eu não estou a ouvir o público. Eu quero gritos. Eu não estou a ouvir o público. Eu quero gritos. E o que é a menina? Foi esse cabrão de vermelho, esse policia de merda. Espera aí que eu tenho a ler isto concentrado. O que é, Elder? Fim calma, pela borda santa. Ah, eu não sei como vens visita cá. Acaba empurrado. Tu que acabam que está a pancada com o... Ô senhora Elder, como é que está? Estou bem, amigo. E tu? Está bem. Olha, apreciou o espetáculo, hã? Isto é a Barbie? É a Barbie, é. E é a Emily. A Barbie é da esquerda. Exatamente. Palmas para as bailarinas, público! Quero ouvir! Palmas! Vamos! Muito bom! Vamos embora, gaios! Vamos embora! Esta Silvia, foda-se! Que gelado vai ir de trabalho, qual? Opa, nhonhos, caralho! Isto é para ti, pá! Viste, vai para a escola! É, olha o senhor! Adão! Eu fiquei à espera. Tu falaste com outro? Ah, é? Ah, bem. Irmão, vos sou eu, é que agencia os melhores artistas da cidade. Queres-me pagar 2.500? 2.500? Vale, mas não há hora, que estou indo um pouco lá em cima. Não, era 1.500? 2.500? 2.500? O que é? Os irmãos mais lindos do quarto da espera. Ok. Isto é o possível. Ah, está. Já, já, está cá a jogar connosco. Mas você, pois você é que me fazia uma coisa. É assim, se eu desde 2.500 eu organizo-te uma cena no topo. Como está o ser? Ok? Se tu fores bom, se tu fores bom, se tu fores bom de dentro da caralhão. Vou encaixar agora. De volta. E outra. Eu fico com a gaja da esquerda ali que está a dançar, se hoje realmente o homem fica a escolha da direita. Posso já dizer, dou-te dinheiro, dou-te fama e cona. Isso, vá. Isso. Não, miúdo, não. Vou votar o que é. Vai lá. Não, miúdo. Não, miúdo. Não, miúdo. Não quero ir nada. Ai, que susto. Não, não é problema. Não, nunca espreiro. Não é problema. Está bem? Eu estou bem. Estou um bocado engasgado. E vou para estar-me engasgado mais. Porque... O que te passas? Queres ir ao banho? Beber um aguito ou algo assim? Não. Vim aqui com o pinho de abocado. Não. Queres que te pague outra vez? Um. Vai, vai, vai. 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 Andalás. 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 Filho da puta. Não bais merda nenhum. Bata foda-me. Não estás a brincar ou o quê? É tudo boa. Vou das pontas aqui. Já cascaste em quatro para aí, caralho. Está calado, caralho. Brava, vim. É a sobrinha, caralho. Está calado. Muito bom. Muito bom. Gostei. Gostei muito. Muito bom. Uma salva de palmas. Senhor e senhora, muito bom. Ai, caralho. Bem, senhoras e senhores, há mais uma surpresa. Senhor, muito bom. O senhor Leitão decidiu pagar uma vida. Todos aqui no bar. Manila Drimo, é toda a gente. Olha aqueles 100 anos em teu nome, caralho. Ó, então, ó amigo, venha cá. Venha aqui este cantinho. Senhor Leitão. Pés, pés, pés. Ninguém acerte nada. Onde é que andou o senhor Leitão? Agora você é famoso, não é? Intergaste-se, não é? Sim, senhor. Dê-me o seu número. Mais dois miliguinhos de palmas. Obrigado por me arrestar. Olha aí essa. Eu preciso é de ouvir a primeira vez. Claro que sim. Claro que sim. Não, não vou desaludir. Eu vou agora comprar uma radiozinha. Depois você vai lá ao estúdio e fazer uns testes. Vou sem passar. É, ok. É tua. Epá, coisas temos que mudar. Esse cabelo. Isso não é cabelo de hipópera. Você é hipópera? Sim. Sim, sim, sou rapper. Você é rapper com esse cabelo? Bem. Foda-se. O rapper é com knowledge. Com o quê? Com knowledge? Com knowledge. Com knowledge. Oh, ah bem, mas isso knowledge e o vocabulário, o caralho, também vem muito o cabelo. Esse cabelo vai ter que ser mudado. Isso é para pôr esse cabelo curto. Mas eu não podia fazer curto porque eu tenho que as orelhas assim um bocadinho para fora e fica aqui o espio. Então fica, Júlio, o MC... O senhor era o primeiro, mas já tomou o primeiro. MC Domb... MC Domb... MC Domb... Os animadores são os teus ou cantas de outros? Não, eu faço... É improviso, eu sou animador de festas. É animador de festas? É, então, prepara-te. Não quero. Não quero. Arley! Arley! Com licença. Arley, Arley! Tenho aqui um artista de improviso de hip-hop. Vendo-te já o contrato, ele vai ao palco e mete esta malta toda a cantar e a dançar. Vendo-te o gajo já para este primeiro espetáculo, 5 mil. Gratuitamente. 5 mil. Não faço a mínima ideia de se ele é bom ou não. Confias em mim? Eu sou agente. 5 mil. Tu vendrias a tua alma ao diabo? 2 mil. Confias em mim ou não? É uma pergunta difícil. Queres ter... Nós desconhecemos a senhora a ter. Em vez de ter isto ali numa fila, queres as pessoas ordenadas e queres ver espetáculo no palco? Quem é o artista? Queres ou não? Então está. Onde é que está o artista primeiro? Obrigado! Ei! Oh garoto! Com licença, com licença, rápido, rápido. Anda cá. Anda cá. Silvio, dá-me um segundo. Tu consegues rimar com um beat de Kizomba? Anda cá. Onde é que está o Kizomba? Pois. Porra. Nós acabamos atrás. Está ela. Está aqui. Anda cá. Este rapaz? Este rapaz. Olá, tudo bem? Respect. Alô, senhor. Como é que se chama a trabalhaia? Este rapaz. Vinha lá a dizer respect ao trabalhar com o Rabi B. Posso ter respect atrás? Este rapaz chama-se MC Dumba. Sim. E sabe cantar isso? Sim. E você vai dizer por 3 mil? Eu sou o agente. Eu sou o agente dele. Você só tem que falar comigo. Só tem que dizer se sim ou se não. O senhor é o senhor é o seu agente. Se quiserem uma nossa privada, nem nos dão a vontade. Eu sou o agente. Portanto, temos que negociar. As 3 mil. Comigo é que se não negocia. Depois eu falo com o rapaz. A senhora aceita ou não este rapaz? Guardaste o meu contacto aí. Podemos ir ali dentro? Vamos negociar. Oh lá, lá. Vamos negociar. Não deixe-me digo nela. Sai daí. Sai daí para fora. Vai para ali para o canto. Vai para ali para o canto. Vai ali para o canto. Eu é que negocii. Eu negocii, mas se me virares a peida, a mim não me enganas. Dá-me um sorriso. O que é que dá-se de frente, então? Jesus. Então, bastas aqui e zomba. Adoro é dinheiro. 5 mil. Eu sei. Afasta-te. Está ali o meu amor. Afasta-te. Sai. O teu amor ali? Oh, seria uma pena se ela te visse aqui a dançar comigo. 3 mil. 6. Aumentou. 6 e meio. 4. 7. 3 e 200. É melhor 4 do que nada. É melhor 6 e meio do que ter esta festa sem ninguém dançar, como as pessoas. Obrigada. Sabes que o meu lucro vem das danças privadas. Posto tudo. Imagina a malta com danças privadas depois disto. Não sei. Eu não te testei. Imagina tu teres o teu bar destacado pela diferença. E se for 4 mil, ia ficar-te a dever uma. Se ele for bom. Combinado. 118. Para cá primeiro. Eu preciso de... Qual é o beat? Qual é o... Vamos lá dentro. 118. Oh, Arley. Eu falei um senhor a dizer que ele pagou a um homem que ficar com uma baleirinha toda. Oh, Hélder. Fala aqui com o DJ. Espera aí. Ok. Oh, Hélder. Pega lá pá. Nem vi as pescadas de ouvir. Desculpa. Desculpa. Eu só quero um sumo pá. Estou a ver sumo. Já estou a ver sumo hoje. Está tudo bem. Consigo. Eu não deveria uma. É sumo pá. Olha lá. Hélder, é só falar ali com o Pedro. Com o Pedro? Com o Pedro. Sim, sim. Então dá-me um segundo. Depois tenho que falar contigo aqui uma coisa... Menina, estava a me dizer porque eu optei... Fui ali comprar a camisola para ser diferente. Há disfarçado? É verdade. Eu topeito. É verdade, é verdade. Temos que ir fazer um jantar lá. É pá. Há disfarçado? Não é nada. Estou expulsado? Os anéis já agora. Opa. Está bem, está. Eu era o próprio. Temos que falar. Temos que falar. Deixe-me só pôr ali um artista no palco que acabei de o vender. Deixe-me só um segundo. Ana, precisava mais uma vida. Ei, ei. MC Dumbo. MC Dumbo. Anda cá. Hã? O que é isto? MC Dumbo. Dumbo. Easy Miles. Ah, ele é rapper. Já vão ver espetáculos. Se quiserem ver espetáculos, sentem-se. Anda. Deixa. Fala o teu nome artístico. Como? Easy Miles. Easy Miles? Ok. Olá, meu amor. Amor da minha vida. Me tanto apetece-me beijar-te na boca, mas vou só pôr este rapaz no palco. Ah, está bem. DJ. Jack Daniels. Olá. Jack Daniels não é bem whisky, é mais barbanta. Eu quero. O DJ, o DJ. Está ali, passaste para ele? A onde? Aqui na sala VIP. Ah. Estou ouvindo. Estás bem? Obrigado. Estou a ir. Bora, Pedro. Joguei a ir, vá. Bom, o DJ. O DJ. Espera aí, parece um que eu digo tu. O que é que você quer diga, senhora? Ele é. Sim. Venha cá. Anda, anda, anda. Anda. Easy Miles. Eu quero ver, quero ver. Eu acho que ele é vodka. Acho que sim. Não sabes o que é que eu queria. Uau, bota. Já estive na voz no final da live. Não sabia que gostava. Não sei que barulhinho ao senhor que também queria. DJ. Arley. Arley, então. Então. Vamos lá para dentro para falar que este barulho já está a deixar o meu artista um bocado louco, não é? Mas ele deve estar habitual ao palco, não? Tá, mas é um... Força. Boas. Eu. Então, como está? Diga. Calma, calma. Boas, tudo bem? É um bom artista, sinceramente. Acredito. Ele vem agora aqui para escolher uma música, um beat. Não sei se era do vosso interesse estar dentro do esquema de Kizomba, ou se eu podia estar a escolher à maneira dele. O ideal é estar dentro de Kizomba, mas também não sei se... Ok. Estamos a falar de uma participação... Queres dar uma brecha? Como é que é? É, consigo. É uma atuação. É uma atuação. Estamos a falar de uma atuação máxima, atenção, pelo valor que foi, de dois minutos. Não posso fazer mais que isto. Ah, com vontade. Estilo é que vosso ser... Exato, venha cá. Venha cá, venha cá. Diga-me lá. Força, escolha aí a tua cena. Eu sei que eu sou inovador, mas eu quero algo que você de facto sinta, percebe? Algo que você seja de facto bom. Vou olhar 150 aí, agora sim. Mas diga-me o que você quer que eu coloque, eu coloque. Eu posso colocar, não se preocupe. Você pode estar me conectado. Este é assim. Mas se eu prefiro que seja o meu tablet, sabe? Vou ter aqui palavras paz, depois eu tenho que lhe dar o tablet com a palavra... Passo, depois eu me esqueço da palavra paz. Diz outra coisa. 6%. É mesmo que zomba. 6%. 6%. Por ter sido o primeiro a apostar no nosso trabalho. E digo-lhe outra. Depois da atuação dele, na certa, estaremos aqui os 3 a falar. Ou neste caso os 2, como é o artista, depois talvez esteja com uma baby. Depois da fama que vai ter. E estaremos já a negociar as próximas datas. Ok? Confia em mim. Lá que se vê. Vamos a isso. É bom beber, não é? É bom de ver, é. É muito bom de ver. Espera aí. Só me fecha um coelhinho, tá? Tá, 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 tá. Não te disse? Olha lá, anda cá. Irmão. Tu não faças merda, eu estou a pôr a minha cara sem saber um caralho do que tu fazes, ó. Se tu fazes merda, se tu fizeres merda, eu vou para o teu lado, ou vou para trás. Ou para trás. Está tudo bem? Sim, sim, estamos só a falar da atuação dele. Sim, sim, dê-nos só um segundo para falar aqui. É, isso é os melhores, é o que ele gosta mais. Dê-nos só aqui um segundinho. Claro, claro. Qual frase? Não sei, aqui, quero beijar-te na boca, é uma coisa assim. Ah, isso primeiro cantas, depois eu ensino-te esses truques, ok? Cenas de... Ensinas mesmo? E vou-te ensinar um cursinho de engate. Já estou a ver que tu és um panhanhas maior. Ouvi-te uma coisa. Oh, concentra-te agora. Concentra-te agora. Eu vou estar atrás da cortina, atrás de ti. Tu vais entrar no palco. Eu vou estar atrás da cortina. Se eu ouvires um berro a dizer assim. Desmaias. Porque é que estás a fazer merda, ok? Se não ouvires nada, mantém-te. Desmaias, imulge desmaias. Está bem? Ok. Ok, ok, ok. Vamos a isso, força. Eu tenho só um lenço. Eu acho que estou aqui meio... Eu estava um bocado... Eu estava embasarrado muito tempo e acho que molhei aqui um bocadinho a cueca. Faz mal, não se nota. Deixa ver. Não se nota? Está molhado ou... Não. Está bom. Com o cara, olha lá. Nota-se à frente uma manchinha. Não te preocupes. Não te preocupes. Deixa estar, tranquilo. Acabou esta música. Estou ok? Está tudo ok? Podemos então entrar ali? Não sei se o vídeo lhe agrada, mas pronto. Diz-se que... Dá-lhe como qualquer uma, dá-lhe como qualquer uma. Sim, sim. Ele só está a limar para as calças. Sim, ele já pode ficar aqui. Vem cá. Posso entrar com ele? Se quiser. Não, claro. E que cheirinho é ela? Cheirinho de sucesso. Então. Apresenta-te. Vai, prepara-te para a música então. Sou Pedro. Vou chamar a atenção. Tinha só aqui um... Legal. Queres ver alguma coisa, rapaz? Ei. Queres ver alguma coisa e mais? Não. Não? Tinha só aqui um pedido que é, no fim da atuação dele, encaixarem logo a música do Cheirinho de Sucesso. Ok? Isso já vai ser um pouco mais complicado. Pronto. É pá. Nós temos esse ritual. Mas vai ser um bocadinho mais complicado. Tá bom. E como é que eu devo apresentar o senhor artista? Não há problema. Easy mal. Easy mal. Easy mal. Vamos fazer o seguinte. O senhor vai fazer... Isso é isso? A senhora vai fazer o seguinte. A senhora vai fazer o seguinte. Sim, não improviso. E agora, com vocês, a primeira atuação ao público, em Porta Esperanza. O nosso... Hélder, porquê que não vens e apresentas comigo? Afinal de contas eu... Porque ele é meu agenciado e não... Este é o teu estabelecimento. E para isso eu teria que receber mais para ir apresentar. Tenho a certeza que fazias muito bem em trabalhar cá. És um excelente julho. Podemos falar de valores, de números... Ah, os valores dependem de ti. Tu é que tens de cochilar os outros, não é a mim? Mas sim, eu apresento. Mas diz-lhe assim, primeira vez em Porta Esperanza ao público, agenciado por o senhor Alder Conduto, temos Easy Miles! E ele entra, ok? Ok. Fica-se iluminado. Vamos lá. Vou primeiro juntar o público e na parte do Easy, Miles, entras tu, tá bem? Ok. Oi, é que tu andas com essa miúda? Diz o pai da gajas, não é? Eu tenho o pai da gajas, mas este ano não é para mim. Irmão, dai um shake shake. Dai um shake shake. Vou-te ensinar. Senhoras e senhores, vou-te ensinar. Isso, e um, assim. Alright? Bora. Sim, somos best friends, a sério? Obrigado. Nada disso. Não, o menos informar-vos não é mais uma vida de graça. Prepara-te. Estás nervoso? Ah, vai, vai. Fala alto, fala muito alto, sempre. Se ouvis um berro, esmaia. Não, mas também não sou eu a dançar para vocês. Ou que parece, vamos ter um... Vais desmaiar no final. Mesmo, ok? Correu bem ou mal. Quando ouvis um berro, esmaia. Vou usar o copo e palmas para ele. Eu só quero o nome. E aí? Ana, entra, cara. Entra, cara. Entra! Olá, Easy Miles. Aham. Easy. Olá, olá. Vamos embora. Bora, Easy Miles. Vamos embora. Olá a todos. Easy Miles. Eu sou o rapper. E venho aqui e vou mandar umas rimas para vocês. Bora. Vamos. Quero-me ouvir uma salva de palmas para eles. Ah, João, mas deixa eu mandar uma boa outra vez. Foda-se, não tenho esperança nenhuma nesta merda. Que safoda-se. Já meti quatro pós no bolso. Se este gajo for bom, realmente... Aham. Isto tem tudo para dar uma história fixe. É um panho-unhas do caralho. E do nada, o gajo surpreende. Eu burlei uma gaja e afinal o gajo é muito bom. Não é? Vamos lá ver. O quê? Ok, ok. Eu estou bem de nervoso. Mas já sabes que eu não improviso, sou poderoso. Mas isso não é na boa. Olha o gajo à cu vermelho. Há bocadinho estava a subir e diziam que eu era fudalho. F*** that. Eu nunca fui um fudalho. Eu acho que este menino boy nunca se viu ao espelho. Oh Vanessa, achas que eu não conheço? É possível. Então, nós somos amigos há anos, caralho. Já te ligo, já te ligo. Estou aqui com um gajo. Já te ligo. Hã? Estou aqui com um gajo. Já te ligo. Um gajo, boy? Eu pensava que só estavas com gajas, boy. O que é isso? Já te ligo, já te ligo. Estás com um gajo, boy? O que é isso? Apanhado em 4K, para o que é isso? Já te ligo, dá-me um segundo. Mano, estou a ficar com um leque de artistas. Eu tenho o teu galal. Vocês não ouvem a música, malta? A música é que está abaixo. Sabes que eu estou inteiro. Se quiseres ouvir mais, eu preciso de mais dinheiro. Tchau. Muito bom. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, caralho. Vamos, vamos, caralho. Vamos, vamos, caralho. Vamos, vamos, vamos. Não foi nada benéfico. Mas eu tenho o dinheiro para ti. Tenho 250 dólares para te dar. 250 já? Primeiro logo? Primeira onda logo. 250 dólares para o meu menino. O que é que queres ver e comer? O que eu pago hoje? Dá cá os 250. Ah, doce senhor, meu menino. É bom, os 250 dólares. Qual é o número da tua conta? Olha, até te vou dar um bônus. Vou te dar. 350. Ah, pois. Só para tu veres que eu não brinco. Eu não brinco. Qual é o teu contato? Você é o melhor agente do que tu sempre. Eu não brinco. 804. Vou ficar com o teu dinheiro contigo. 350 paus. Toma. Olá, estou aqui primeiro. Eu já tinha ganho nada. Ah, já está quase pago o investimento. Muito obrigado. Posso te abraçar? Claro, claro que sim, cara. Meu Deus, pá. Então, acalma o braço, caralho. Acalma o braço. Acalma o braço. Olha, quer dizer, muito obrigado, senhor agente. Muito obrigado. Ora é essa, ora é essa. Então, o que será a Arley? O que é que achou? Foi uma primeira experiência. Acho que é duro. Foi uma primeira experiência. Acho que foi bastante boa. Você chama-se Arley? Arley Santorinha. Será, mãe? Será que não há aqui um bônus? Um bônus de uma dança? Quanto és capacidade de montar uma mota destes? Um. Pois é. E é que eu já aqui fiz cabelinho. Ah, mas merda. Não, não há problema. Oh! Olha lá, não arranjou-me uma miúda? Não ia para o miúdo, pá. Só para dançar. Até faz. Aí há dois minutos. Quatro mil. Sabe-se que ela é o problema? É que o gajo merece. Eu podia ter vendido isto mais caro, sabes disso. E tu sabes que eu podia não ter aceitado-te. Tu sabes disso. Sim, eu sei disso. Mas eu acho que também era do teu interesse ter aquela coisa diferente. Fosse boa ou má. É uma perspectiva. Gosto de apoiar novos talentos. A tua sorte. Dá lá uma dança ao rapaz, pá. Dá alguém. Só um minutinho. Um minuto. Um minuto. Um minuto. As minhas moças não trabalham na desgraça. Esquece. Ah, bem. Tranquilo. Ele que aproveita. Ele esteve ali na salvia. As moças estavam a dançar com ele. Ok. Há algo menos privado, mas, sabes, mais simples. Eu achei que tu me devias uma. Ficavas-me a dever uma, não é? É? Na mesma proporção daquilo que fizeste por mim? É sim. Prestavas-me a dever uma. Se eu quiser usar... Uma dança minha vale 36 mil. Ouve lá. Então, mas olha lá. Eu vou... Mas ouve lá, ouve lá, ouve lá, ouve lá. Mas cabe na cabeça de algo. Tu tu és completamente alucinado. Te cabe na cabeça de alguém uma gaja dançar para mim em 3 ou 4 minutos. Eu nem lhe posso enfiar uma palmada na nádega. Não o posso montar. Mas quem que te disse que eu danço 3 ou 4 minutos? Um minuto. Quanto? Dez? Fico com o pau. A última foi uma hora. Uma hora a dançar? Sim. Tem-te-o ali com o pau uma hora a olhar para ti? Nenhum deles ficou arrependido. Foda-se. 36 mil paus por uma casa, caralho. É verdade. Ai, pô, vocês estão completamente malucos. Ainda reclamas deste artista fazer isto a 4... Pô... Não, já fiz coisas mais baratas também, mas quando o cliente tem... É como tu dizes, negócios são negócios, não é? Claro, negócios são negócios. Conhar que é conhar. Olha, sou um burro é que paga isso. Mas há burros que pagam aproveitam, não é? É isso que eu faço. Pois. A ver se ninguém pagasse, eu ia estar aí a dançar para 3 ou 4 mil que te fodias, não é? Que era o que tu merecias. Achas? Achas que o meu trabalho não vale mais do que 3 ou 4 mil? Acho que o teu trabalho é maravilhoso e tu és bem boa, pá. Digo-te já de caras que és bem boa. Agora, calma. Há muitos pacotes por aí. E mortinhos para serem comidos. Lo achas? Sabes qual é a diferença? Há que este pacote não é comido por ninguém. E eu só ter aquela pequena probabilidade de achar que tem possibilidades. Está toda uma adrenalina diferente. Portanto, és uma scammer, é isso? Não. És uma scammer, é o que é? Já viste? Temos tanto em comum. Olha, só se for o facto, só se for o facto de eu também não comer ninguém. Não é? Porque se for o facto de eu não sou. Só que aí, somos dois. Ai, senhora, se calhar podemos dar asas a essa borboleta que tens aí nas costas. Que até te replanta. A menina estava completamente apaixonada. Essa borboleta é a evolução do meu casulo, que eu punha aí nessa gaveta. Esquece. Bem, curtiste cantar? É uma faca. Curtiste cantar? Ah, Ismael. Espetáculo. Teve muito bem, senhora Ismael. Claro que esteve. Obrigada. Claro que esteve. Mas eu se fosse assim, encontrava um melhor agente. Vós será fácil para a culpa? Fico feliz. Seria errado. Ismael, tu não tens que dar palestras das pessoas. Para falar do meu chefe. Esquece, tu não tens que dar palestras das pessoas. Elas simplesmente têm inveja porque eu provavelmente vou-te pôr em mais bares. Siga, vamos embora. Ah, Iacho faz muito bem, não é? A hora é a ação. Não tenho-se. Preocupes. Era uma boa. Vou levar os meus artistas ao topo. Oh, Ramiro, Ramiro, esta é para ti. Eu também gostava da borboleta poder a sobrar-te, se eu pudesse mandar-te de volta. Não serve nada? Foda-se. Eu vou-te dar um curso disso também. Preocupes. Foda-se. Foda-se. Olha, olha. Aquela alicoletão. Que é do Marcelino. Olha aqueles garrados já. Oh, pá, que eu já estou com uma nena. Olha, Ler. Anda cá que está ali o teu irmão gêmeo perdido. Anda cá. Eu sei qual é. Eu sei qual é. Já viste? Já pôs se vê-la? Já sei. Ele é um inception muito grande. Do longe são iguais. De perto não anotam-se as diferenças. Já que eu já vou é parecido. É, não é? Não, é aquilo que eu te mandei de fato. De outra vez a dizer que te encontrei o teu irmão. Ali. Olha só. Diga. Como é isso do Pilar? Não, nem vou falar. Ah pá, o coitado está sempre a ser confundido contigo. A sério? A usar teus passos na rua e estão sempre a dizer. É, 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 é? Sério? Sim, coitada. Como é que ele se chama? Eu não lembro do nome dele. Ah. Mas pode ir lá perguntar. O Marcelino diz que eu fui ameaçado. Dá-me um segundo. Deixa-me ligar o Marcelino. Hã? O Marcelino diz que eu tinha em ouvido não sei o quê. Dá-me um segundo. Está bem, está bem. Espetáculo, hã? Espetáculo. Espetáculo. Como é que te chamas tu, oh rapaz? Funcionário Afonso. É seu namorado. Dela sou. Está coitado. Filha da má puta. Leboi a arrebentar o focinho àquele cabrão. Então que louca foi aquela do ele dizer anjo namorado dela. E eu disse sim. E ele disse coitado. Porque ele quer picar-te e tu vai-te pôr-me. Deixas-te picar-te. Olha aí tu, Rubir Bodes, olha. Está aqui o Impin e o Nelson. Esta moto é do Nelson, não é? Então espera aí, que a gente já lhe vai contar a cafada. Foda-se, estou fodido. Olha o quaker que meteram sobre mim. A certeza tinha sido a cabra da Silvia. O Sr. Elder disse a uma menina chamada Barbie se queria envolver com ela enquanto ela estava a dançar para ele no Vanilla. Sr. Elder, quantas mais? Xuxu, Gossip Girl. Estou? Olha o quaker. O que é que tu é o quaker? Disseste a que coisa a Barbie, olha o quaker, vai até já.